Chego a pensar que a vida é assim Um dia de azul transparente Nova manhã fluindo em mim No ritmo da canção Meu coração inventa que não se vira Já contra a corrente Quer me iludir, desorientar Qual é mesmo a direção? Vai meu caiaque, vou deslizar Sem contrariar o curso do rio Caiaque, caque, que navegar Já é um grande desafio Vai meu caiaque, vou deslizar Sem contrariar o curso do rio Caiaque, caque, que navegar Já é um grande desafio Rima coração Salta no ar, rodovil Pula as pedras do rio Sonha que é possível chegar Rima coração Salta no ar, rodovil Pula as pedras do rio Sonha que é possível chegar Chego a pensar que a vida é assim Um dia de azul transparente Nova manhã fluindo em mim No ritmo da canção Meu coração inventa que não se vira Já contra a corrente Quer me iludir, desorientar Qual é mesmo a direção Vai meu caiaque, vou deslizar Sem contrariar o curso do rio Caiaque, caque, que navegar Já é um grande desafio Vai meu caiaque, vou deslizar Sem contrariar o curso do rio Caiaque, caque, que navegar Já é um grande desafio Rima coração Salta no ar, rodovil Pula as pedras do rio Sonha que é possível chegar Rima coração Salta no ar, rodovil Pula as pedras do rio Sonha que é possível chegar Rima coração Salta no ar, rodovil Pula as pedras do rio Sonha que é possível chegar Rima coração Salta no ar, rodovil Pula as pedras do rio Sonha que é possível chegar Rima coração Rima coração Rima coração Rima coração Amém.